Ok, ok! Você vai ver agora a Iris Stefanelli puxando ferro com um garotão só de sunga. Ai, minha vida, está tão difícil, gente. Olha a falta de hoje. Entrevistaram o garoto fitness. É isso, um homem malhado com o corpo perfeito, só de sunga branca. Ai, que delícia! Cadê o homem? Foi passar o óleo no corpo. Cadê o homem que não veio? O homem chegou! Dá uma voltinha. Mas a sunga tá muito pequena, não? Tá no tamanho certo. O que é isso? É usar um biquíni que vem aqui embaixo? A Maria, uai. Uai, gente! Tá vendo, mãe? Vamos falar de garoto fitness, que é você. Quantos mil candidatos? Nessa etapa Brasil, que aconteceu agora, dia 19 de abril, foram três milhões de inscrições. Três milhões! Estão selecionando 45 homens, 45 mulheres e tiram 15 semifinalistas, depois primeiro, segundo e terceiro, quatro e quinto lugar. Gente, olha a barriga dele fazendo gominhos. Meu Deus do céu! Quantos abdôminhos? Nossa, você tá flácido assim? Que burra! Só pele e músculo. Tá virando pelanca? Não, não. A minha não puxa assim, por quê? Ixi! Porque eu creio que sou um pouco mais colada, devido ao... Devido o quê? Devido o quê? Devido às minhas gordurinhas? Imagina, é o excesso. Não, pode falar, Ana. Completamente, sim. Olha que abusado. Creio que você deve estar com um pouco mais... Com o perceptual. Agora eu vou malhar tanto, enquanto eu não esticar a pele. Eu achei que esticar a pele ficava velha. Falei, sério? Onde você leu isso? Falei, tô toda durinha. Durinha o quê? Tô cheio de gordura. Ai, meu Deus! Agora eu vou malhar de verdade. Vou sair daqui e vou pra academia. Aham! Eu mato meus desejos todos os dias. Ah, no seu dia de amanhã. Que que é isso? Eu fiquei sabendo que o senhor vai me ensinar a fazer ginástica. Lógico, o senhor é um prazer. Então, vambora. Tem que pôr o short ou vai de sunga? Ah, vamos de sunga mesmo. Fui! Quero saber como é que a gente vai malhar. Faça aquele que abre a perna e fecha. O homem também faz esse? Sim, eu faço. É um exercício muito bom. Então faça. Faz quem tá acostumado. Ô, gente! Olha, tá mostrando o cofrinho. Ai, meu Deus! Essa cueca é PP. Não te serve? Ai, não sei nem o que falar. Eu não tô olhando. Nada mal, né? E, Júnior, fica difícil, hein? Ficar assim? Fica nada. Fala sério. Você toma algum suplemento? Bomba? Qual que é a diferença? A diferença é que a dieta, ela te dá uma qualidade física muito melhor do que o anabolizante. A alimentação, a suplementação é essencial, entendeu? No treinamento, pra você adquirir resultados. Olha o Hulk! A gente fica mais bicho ainda. Cadê a espada? Adoro! Opa! Não, eu pensei no desenho, hein? Todo mundo rindo aqui. Não pensa as besteiras. Vocês são maus, hein? Esse negócio que o homem não pode malhar o bumbum, isso é preconceito pra mim. Bom, mulher gosta, né? O bumbum durinho é muito bom. Ah, eu gosto, viu? Mas esse não é bumbum, esse é perna. Eles também pegam um pouco aqui também, olha. Olha isso! O calombo! Agora tô sabendo que a sua vida tá bombando, fazendo um monte de eventos e que vai ser o garoto punta de Oleste. Arruma um convite aí pro Réveillon, eu e as amigas, hein? Na faixa lá. Claro, óbvio, né? Vai ser grande propaganda até do verão, né? Da época de verão. Exato. Bom, então acho que tem alguma viagemzinha já pro final do ano aí. Deixa eu ir embora, que agora é a sua vez! Yes!!! Doi! Doi! E oi! Ou eu darei para nós! Para nós agora, tМ sua Batista! Doi! E esseB本 as não tinha sido que já trocamos. Tá bom, então tá bom novo! E desib coke ainda bem dicas aults de mim mesmo Obrigado.